Dessa casa Tá lindo aí o Abates? Mas quando eu tenho vontade de falar a gente sai todos nós da posição vamos sair junto com ele dá pra ele me pegar lá fora ele vai me esperar lá na porta e eu vou descer pra ele me pegar É... Senhor Presidente a partir de hoje eu vou insistir rigorosamente o cumprimento do Regimento Interno sabe por quê? No momento que proibiram a tramitação do Arceio no momento que atropelaram, rodaram o Arceio entre aspas para enganar o povo de Deus no andar do Jardim sobre o problema dos transportes coletivos dos ônibus não tá sendo cumprido nada então a partir de hoje eu vou registrar tudo e tomar minhas providências e a primeira coisa que eu vou pedir a V. Exª é que a partir de hoje V. Exª não fale daí como vereador fale daí como presidente V. Exª é que o senhor tem que pedir permissão ao vereador mas fica fácil ser presidente de uma casa e a todo momento o vereador fala uma coisa V. Exª vai e reparte o vereador fala uma coisa V. Exª vai e reparte aí tá por demais tá fácil então a partir de hoje V. Exª inclusive tem que ter vice-presidente que eu nem sei se tem 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 é meu amigo que é de Magal não tá aí não pronto Magal pede ao vereador Magal que pede ao vereador Magal que que talvez seja por isso que V. Exª não dá a caveira porque ele hoje nos chamar do lado do prefeito e talvez seja até uma retaliação inconsciente que eu sei que V. Exª não iria fazer isso conscientemente talvez seja uma retaliação inconsciente como o vereador Magal então a partir de hoje o vereador Magal eu quero que V. Exª senta aqui porque todas as vezes que ele quiser discutir eu disse o presidente saia do pedestal venha ficar em igualdade de condições paridade de armas que é assim que o regimento manda aí fica bom pra todo mundo e o regimento é cumprido eu quero pedir a V. Exª isso a partir de hoje eu quero pedir isso e não vou mais e não vou mais pedir para que se transgrida em nenhum minuto mais nada aqui o regimento interno nós vamos modificar o regimento interno porque esse regimento interno é de J. Exª e de Joabes feito de Joabes pra resolver os problemas de J. Exª nessa casa feito por Joabes pra resolver os problemas de J. Exª então eu não vou mais e vamos agilizar a V. Exª para que possamos modificar esse regimento tirar as leiras que tem ali e nós vamos eu vou encerrar e caso o cidadão que esteja no recinto dessa casa nós da oposição vamos nos retirar e vamos registrar em ato que qualquer matéria que for votada caso seja votada seja objeto de nulidade a posteriori com os argumentos e com as novas sobrevias que nós temos para a Câmara portanto agradeço a compreensão de V. Exª não quis quando eu disse que era a partir da G. Exª 100% o regimento sabe pra quê? pra que nós não tenhamos condições de ficar um acusando o outro que um atriba o regimento o outro não é grito o outro não é grito então nós vamos fazer o seguinte vamos todo mundo fazer como tiver o regimento certo Ivo? o vereador Ivo concordou então Ivo falando eu concordo muito obrigado vereador Alisson senhor presidente senhores vereadores parcela da comunidade boa tarde a todos e a todas eu estou com a palavra presidente porque quem toca o processo político na cidade é muito o prefeito mesmo na figura do prefeito a figura emblemática forte chefe de um poder poder forte é um poder executivo eu creio que o prefeito está levando essa situação essa relação que ele azedou com os sindicatos a situação que ele azeda com o Reunileus com a juventude agora com a Câmara de Vereadores isso não vai acabar bem isso agora é o prenúncio disso nós tivemos assim pertinho pertinho de mais um grande problema dentro da Câmara de Vereadores eu disse a vossa excelência na oportunidade que tivemos de conversar lá no gabinete que aquela situação de conflito da porta da prefeitura do palácio não poderia e não deveria vir para aqui não é bom e o prefeito agora recorre ao judiciário o direito dele para que o Reunileus saia da porta da casa dele e cria essa situação aqui na Câmara ele quer tirar a crise dele de dentro da sua porta e colocar no legislativo legislativo é plural o legislativo é a representatividade de toda uma sociedade a sociedade não pode ver o poder executivo parado estagnado com grandes problemas e agora também arreboque o executivo levar o legislativo isso me preocupa muito no espírito que eu quero as pessoas que politicamente às vezes nos distanciam saem do nosso agrupamento para o outro agrupamento no movimento normal natural na cidade pequena a gente vê pessoas postulam e para que muita gente que eu conheço pessoas que eu tenho relação pessoas que eu gosto pessoas que gostam de mim e numa situação chata com certeza que ninguém está aqui querendo isso mas a relação de trabalho é uma relação precária porque é contrário então você termina ficando subordinada ao assédio moral que é o prefeito nas entrelinhas de forma velária disse olha precisamos que vocês que foram nomeados contratados possam fazer lá uma claque de pressão contra os vereadores da oposição se há muito tempo isso pode acontecer se o cara mata o mundo de hoje mulheres profissionais que foram na prefeitura queriam um contrato para trabalhar para prestar serviço para tratar com os nossos programas sociais é para isso que essa turma está aqui não é desqualificada não é desclassificada porque são contratados absolutamente está previsto isso na constituição a a a contratação de pessoas então a gente eu tenho tido ontem eu fui falar tive muito muito cuidado muito tato para que a relação não se azede eu espero que as pessoas contratadas compulsadas ou não venham sempre à câmara sempre à câmara um dia que quiser mas que não venham com essa essa tarefa de pressão do executivo que eu sei que não é pessoal porque eu me meti nessa questão da greve a pedido dos cinco sindicatos no sentido de encontrar um caminho e sentar a mesa com o prefeito para cumprir o que tem que ser cumprido fazer o acordo e a prefeitura votar sua normalidade o Rosenberg deputado foi o árbitro disso o prefeito solicitou que essa reunião fosse na assembleia sair daqui foi a salvador os sindicatos também sentamos e conversamos demoradamente na assembleia de construirmos uma alternativa para que a prefeitura pudesse voltar a trabalhar estamos construindo esse caminho eu acho que de parte a parte a gente tem que tomar algumas posições para que a gente crie um ambiente de construção de entendimento o momento que vem para cá contratar já se azeda com o vereador da oposição já briga com os sindicatos quer dizer os sindicatos preferiram não estar aqui se os sindicatos estivessem aqui aí ficam um de centro para o outro daqui a pouco a agressão o sindicato que defende a todos termina brigando com os confreatados que é uma parte frágil nessa relação da prefeitura isso é muito ruim eu acho um ato de irresponsabilidade daquele que pensou isso orquestrou isso como uma manobra política que eu não acho legítima essa é a minha condição por que isso senhor presidente nós temos as leis e se com o aumento que a constituição obriga que o prefeito dê o aumento da reposição da inflação mais o piso de servidor de professores se isso aumentar o percentual de gasto com o pessoal o que é que a lei determina determina que primeiro de tudo o prefeito debita todos os contratados a parte mais frágil vai ser atingida depois disso 20% dos cargos em comissão para depois alcançar os concursados que estejam ainda no estágio probatório é isso que a lei manda nessa escala que o prefeito faça o gestor faça para alcançar os 54% eu quero dizer que quando nós entramos nessa briga para tentar um acordo qual é a pauta que nós colocamos conversamos tudo podemos fazer muito menos pensar em demissões e quando a gente diz somos contra demissões nós somos contra demissões de contratado nós somos contra demissão de concursado nós somos contra demissões inclusive de cargos em comissão se encontrarmos um caminho para cumprir a legislação portanto eu acho que a gente precisa refletir muito não agir de impulso não agir achando que é uma formulação política daqueles que tem experiência que são inteligentes e que vai dar certo não, isso é um plano que vai dar certo vamos lá todos juntos que isso vai dar certo cuidado ouça o contraditório reflitam pensem e não entrem assim de cabeça nisso porque é a parte mais frágil é a parte dos contratados porque é uma relação de trabalho precarizada porque não está sob o manto do concurso então senhor presidente eu quero aproveitar também registrar aqui o passamento do advogado Brisco Teixeira que faleceu em termo dele logo mais às 17h30 foi procurador desta cidade foi um militante político foi militante político ativo na cidade nos movimentos dos movimentos de resistência à ditadura militar e senhor senhor presidente quero só quero só lamentar a posição do presidente da CDL meu amigo Paulo Gano Paulo Gano vai às rádios dizer que o comércio vai mal que as vendas caíram e que essas vendas caíram por conta da greve da paralisação entrando também nesse plano que o prefeito traçou de queda de braço com os movimentos tudo é culpa do servidor tudo é culpa do movimento Real Unileiros quero dizer ao ao presidente da CDL que o que o servidor quer é exatamente não perder o seu poder de compra o que eles querem é a reposição de inflação se o servidor que são 4 mil na prefeitura garante seu poder de compra logicamente o comércio vai ter esse reflexo se meu poder de compra não diminuiu se meu poder de compra continua o mesmo é o comércio que vai ter o reflexo porque o pai de família que tem o seu salário achatado diminuído o que é que ele faz ele deixa e ele corta algumas coisas vai lá pagar a conta de água a luz e a sua alimentação não vai ali no comércio às vezes comprar um sapato comprar uma roupa ou coisa que o valha não dá mais geral uma casa pintar a casa reformar a casa então eu quero dizer que o Paulo Gana perdeu uma boa oportunidade de fazer uma outra entrevista de encaminhar de outra forma entrou também repetindo e reproduzindo um discurso antigo um discurso ultrapassado e que pra esse momento não é o caminho o caminho é de entendimento e eu acho que essa casa tem que criar presidente sobre sua presidência permanecer esse clima bom que não seja beligerante pra que as discussões sejam feitas como foi ontem aqui aprovado a criação da CEI vamos discutir transporte urbano da cidade transporte coletivo com os movimentos populares isso está pacificado a questão da greve a mesma coisa está agrada desde o tempo desde quando estávamos em recesso os vereadores chamaram o sindicato se promoveram aqui diversas reuniões todos os vereadores de oposição de circulação puxaram várias vezes pelo vereador currida no sentido de procurar entendimento então é esse o espírito é esse que deve ser o espírito desta casa esta casa não deve se contaminar por essa engenharia política atabalhada construída pelo Palácio Paranaguá obrigado presidente pela tolerância da tolerância da tolerância